Um transformador explodiu em paciência. Os moradores estão sem luz. Tem reportagem. Essa é a rotina vivida nos últimos dias pelos moradores de paciência na zona oeste do Rio. Um breu total. Estamos sendo iluminados pelo farol da moto, porque o restante aí, o transformador nosso estourou. Estamos aí, quatro dias sem luz. O bairro está sem luz. A região ficou sem luz após a explosão de um transformador. São crianças, idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais, prejudicadas com a alta temperatura, perda de alimentos e remédios que estão estragando nas geladeiras. Cansados, eles afirmam que já chamaram a light diversas vezes. Os técnicos até estiveram no local, mas nada foi feito. Eles vêm, falam que vai fazer o reparo, que vai trocar e nada acontece. Ontem, vêm quatro carros pequenos aqui para poder fazer esse reparo. E não dá nenhuma posição para a gente, que vai vir um carro grande, que vai vir um carro grande. Esse carro grande nunca chega. E com isso, moradores aí perdendo remédio, tendo que tomar remédio, não está tomando. Perderam o alimento, perderam as coisas que tinham dentro de casa. Já não tem muita coisa, né? E agora, com isso, já perderam. São pelo menos dez ruas e mais de cem famílias sem água e sem luz aqui em Paciência. Esse problema já dura quase uma semana. E os moradores não aguentam mais sofrer com tanto calor e também arcar com os prejuízos causados com a falta de energia. Faço uso de insulina. Ontem, minha glicose estava 670. Tive que jogar a insulina toda fora, porque eu perdi, porque ela precisa do gelo. Nós estamos aqui sem água, sem luz, porque sem a luz a gente não consegue puxar água. Está uma situação assim deplorável, sabe? Uma coisa muito triste, sabe? Um ser humano viver desse jeito. Anderson está fazendo 48 anos e nunca imaginou que o presente que ele mais gostaria de ganhar seria algo tão básico. Eu queria luz e eu queria tomar um banho decente, que já tem quatro dias. Quatro dias que eu não sei que é tomar um banho decente, que não tem água e luz, né, cara? Hoje, para me lavar o rosto, tive que comprar uma aguinha mineral para poder, porque eu não tenho nem para beber, a gente não tem água. A indignação é ainda maior, porque a conta de luz chega rigorosamente em dia. Mas o serviço deixa, e muito, a desejar. Coloque transformador que venha realmente suplir a necessidade do bairro. Porque um transformador para 300 casas, pequenininho desse aí, sem manutenção nos fios, toda hora com um pequeno ventozinho, queimando geladeira, queimando televisão, sabe? Queimando poucas coisas que as pessoas têm, a gente precisa que a Light venha e faça o seu papel, entendeu? Porque nós pagamos e nós queremos o nosso direito. Uma situação de total abandono que acontece faz tempo, e tudo o que eles pedem é um pouco mais de atenção. Moro aqui desde os sete anos, tem 26 anos, isso aqui nunca melhorou, isso aqui é o UO. Nova Jéssica, casinha, pede socorro, precisamos de luz, precisamos ser vistos, precisamos ser olhados, sabe? Paciência é o nome, mas eu acho que o nome está errado, é esquecido. Olha, vamos lá, tem que olhar para o povo de paciência, quem paga a conta de luz tem que ter luz em casa, isso daí é indiscutível. Ô, Canela, eu quero ler a resposta da Light, mas coloca aquela imagem que eu pedi por gentileza, essa aí, deixa aí, deixa essa imagem aí. Bom, vamos lá, eu tenho que ser justo, eu gosto de ser justo, e eu coloco o dedo na ferida. Eu não sou lacrador como uns e outros aí. Vamos lá, a Light disse que mandou uma equipe até o local para verificar o problema. Também disse que a região tem várias ligações clandestinas que estão sobrecarregando os transformadores. Tchau, 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 tchau.